Música Uma empresária de Foz do Iguaçu há anos tem uma coleção de presébios, cada um de uma maneira. São mais de 50, um hobby que para ela simboliza o amor pela verdadeira história do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. O presépio para os cristãos é a representação do nascimento de Jesus. Dizem que o primeiro a preparar o presépio como ele é hoje foi São Francisco de Assis, que seguiu a descrição bíblica e usou uma gruta, a manjedoura e as figuras esculpidas de José, Maria e do menino Jesus. E esse é o modelo tradicional, mas claro, tudo isso foi mudando de geração para geração e como se fosse uma receita, cada um deu um toque especial. Alguns artistas inovaram e fizeram de várias maneiras. É isso que encantou o Nancy Rafaim e a fez gostar tanto a ponto de colecionar. Nancy, de onde veio essa tua vontade de colecionar a presépio? Bom, há muitos anos atrás eu fiz parte da Uniarte, Universidade Livre do Artesanato Paranaense. E nesse contexto todo, no tempo da dona Fanny Lerner, esposa do então ex-governador Jaime Lerner, nós tínhamos uma atração anual que era um concurso de presépios natalinos. Mas eram presépios grandes, presépios assim, não com formatos tão pequenos. E aquilo foi me chamando a atenção. E aí um dia a Fanny me mandou um presépio pequeno, que ela viajou e trouxe. E aí eu comecei com um, com dois e quando eu vi já estava com uma coleção bem maior. Enorme. Hoje ela gosta tanto que possui mais de 50 presépios na sua coleção, os quais ela expõe o ano todo. Aqui tem do mundo inteiro. Esse prateado é de Portugal, o outro em cristal veio da Itália, tem da Rússia e também do Paraguai. E Nancy, tem uma expressão aí, né? Um negócio que você estava me contando que o presépio tem que ser ganhado. É, pelo menos alguns dizem que você tem que ganhar, né? Pra dar mais sorte com a família. Mas você acaba às vezes viajando e às vezes você acaba comprando também um ou outro. Mas geralmente eu compro também pra dar de presente porque hoje eu tenho algumas amigas em comuns que também gostam. Então você acaba, não tem uma coleção tão grande, mas acaba sempre tendo um, dois, três, quatro em casa. E uma coisa que não muda no Natal é o hábito de reunir a família. Todos tenham paz na família, muito amor. E que se alguém tiver alguma desavença familiar, que aproveite e se reconciliar agora. É final de ano, eu acho que é importante perdoar, é importante estarmos juntos. Porque sem a família a gente não é ninguém, né? É verdade. Então eu acho que é um momento, problema todos nós temos. E a gente tem que, eu acho que é importante a reconciliação. E no momento, tão bonito como esse aqui, vendo esses presépios, né? Fazer essa diferença em família também é importante. Então é isso, gente. Um Feliz Natal pra vocês. E você, já enfeitou toda a sua casa? Ainda não está faltando aquele detalhe? A nossa dica de hoje é um trabalho diferente com produtos da própria natureza. Bom, e o Natal tá chegando. Pra quem ainda não tá com todos os enfeitos preparados, a gente vai passar como se faz uma guirlanda de Natal. E quem vai ensinar isso pra gente é a dona Marinê, junto com a pequena Laura, né? Dona Marinê, você fala pra gente o que o pessoal vai precisar pra montar essa guirlanda. Olha, a ideia é de uma guirlanda redonda, natural, né? Material que eu peguei da natureza e também comprei. Eu tenho um arco de bambu, pode ser cipó, arame, como quiser. E você vai começar ela. O que eu tinha já do ano passado, eu vou colocar na deste ano, né? Alguma coisa. Agora vamos começar a colagem do material comprado, que é o coco. E aí você tá passando a fita pra poder ficar? Pra fixar, porque se eu usar cola, ela vai ficar uma... muito... assim, junta, né? E a fita faz com que... ou arame, se você quiser, né? Eu gosto de colocar um brilhozinho. O próximo passo é a gente vai montar a casinha do menino Jesus, né? O presépio, né? Eu vou colocar trigo, que também é da natureza. Essa parte, né, em cipó e madeirinha. E vou montar como eu quero dar cor pra minha guirlanda, né? O anjo eu coloquei por primeiro, pelo fato que ele tem as asas. E ele vai ficar mais elevado que Jesus, menino Jesus, Maria e José. E o trigo, como ele é um feixe de trigo, eu vou colocar, ajustar ele, né? Com arame, pra que não caia. E pra ficar bem preso. Enquanto a dona marinesa acerta alguns detalhes do enfeite, tem uma pergunta. Você sabe qual é o significado da guirlanda? Bom, além de deixar o espaço mais bonito, ela também é considerada um símbolo de evolução, recomeço e prosperidade. Sem contar que também traz muita sorte e alegria para a casa. Antigamente, esse enfeite não era utilizado apenas na época do Natal, mas sim ao longo do ano todo, para que a residência estivesse protegida de qualquer mal. Sabendo de tudo isso, vamos voltar à montagem da nossa guirlanda para atrairmos todas essas energias positivas. Eu vou colocar ele, ajustar ele na parte baixa da guirlanda, para deixar o laço para cima. E coloquei uma estrela, estrela ali para dar um efeito mais, mais de luz, né? Mais brilhante. Agora eu vou colar, eu acho melhor amarrar com o arame novamente. Bom, a nossa guirlanda já ficou pronta, é bem rapidinho para fazer e não tem muita complicação, né? É só abusar da criatividade e aproveitar para enfeitar a sua noite de Natal. Bom, a gente se despede por aqui, desejando um Feliz Natal para todo mundo, não é mesmo, Dona Marinês? Feliz Natal! A seguir, uma dica de sobremesa para a ceia do seu Natal. E ainda, vamos mostrar que a Itaipu tem muito a comemorar neste Natal, batendo mais uma vez o recorde de produção. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho